Salve, salve senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um vlog aqui no canal, mais um videozinho Caracrachá, caracrachá, essa coisa desse diário do Retalha que eu costumo subir aqui pro canal E dessa vez é pra falar de um assunto importante, né, uma coisa que eu já vinha planejando, a live de 24 horas Que todo mundo já esperava faz um tempo, pelo menos acho que um ano, dois, não brincadeira, alguns meses só A live de 24 horas, pessoal, vai acontecer no dia 18 de dezembro, ou seja, sexta-feira agora, daqui dois dias Porque esse vídeo tá sendo subindo na quarta-feira, assim, eu espero E vai até a partir das quatro da tarde, vai até, obviamente, as quatro da tarde de sábado Só que vamos a uma coisa, tá, um aviso do Retalha, eu enganei vocês, não vai ser de 24 horas Dessa vez, como é uma live bem eficiente, é um negócio bacana pra ajudar o próximo, pra ajudar o outro Vai durar mais Então, a minha ideia é estender ela ao máximo, até onde eu aguentar Obviamente, sem me prejudicar, porque senão vocês vão falar Ah, Retalha, você vai se machucar? Ah, Retalha, você vai ficar doente? Ah, Retalha, aquilo, aquilo Relaxa, fiquem tranquilos, eu vou fazer no máximo, não dá nenhum problema Bom, pelo menos nunca deu E eu vou tentar aguentar, 24 horas é o mínimo que eu garanto Mas, beneficente por quê? Eu vou ajudar a instituição Casa de Davi, pessoal Como funciona isso? Todas as doações que acontecerem pro meu canal A partir desse dia, do dia 18 até o dia 19, até o final dela Eu irei repassar para a Casa de Davi Mas o que é a Casa de Davi, Retalha? O que é isso daí? Então, fica atento à informação Casa de Davi, a Casa de Davi, no caso, é uma instituição Que, sem fins lucrativos Que ajuda jovens abandonados, outros não Que tem algum tipo de deficiência Algum tipo de deficiência física ou intelectual E dentro de todos os projetos de ajuda deles Eles tem um que se chama Game Terapia Justamente envolve games Não é à toa que a gente viu eles durante a BGS Então eles estavam fazendo um puta trabalho legal Levando o pessoal que tem lá, o pessoal que é atendido por eles Como eu falei no outro vlog, é algo de arrepiar isso E a gente está sempre reclamando, velho Você, às vezes, sempre qualquer coisinha Está reclamando de problema daquilo, problema disso E, ah, minha vida é injusta, não sei o que Mas, cara, a gente dificilmente para pra pensar no outro Outra coisa é que a gente, meu, fica com aquela coisa Ah, mas eu tô mal agora, meu A gente fica mal porque a gente quer Existem várias formas da gente mudar Várias formas da gente agir E aquilo, a gente só sente Aquilo que a gente está querendo naquele momento Porque dá pra pular Dá pra fazer coisas legais Dá pra você ser feliz Qualquer um pode ser Todo mundo tem essa escolha Então, se você tem algum problema no seu passado E não resolveu Cara, desliga disso, velho Anda pra frente É uma coisa que eu tô começando a adotar pra minha vida E eu quero Porque isso não adianta Você vai ficar empacado naquilo eternamente Então, por isso eu resolvi fazer É uma das formas de eu começar essa minha mudança É justamente ajudar a Casa de Davi Nesse final de ano Com a doação através do Paypal Então vocês irão doar pro meu canal É... pro meu Paypal E isso eu vou repassar Só pra eu ter o controle Eu repasso pra eles A única coisa que acontece é que isso daí sofre taxas O Paypal cobra taxas Dentro do sistema deles Então também irei justificar isso Vou mostrar pra todo mundo Ah, foi doado isso Foi doado dois reais Então aqui, ó De dois reais Eles tiram, sei lá Trinta centavos Quarenta centavos Tem essas taxas E de Paypal pra Paypal Eles tem a doação Também tem a taxinha deles Que eles fazem Mas a instituição É a Casa de Davi Porque eu sou gamer Sempre fui gamer Desde os doze anos É... Claro que tem o meu lado Que o pessoal fala Ah, você faz educação física Você, você não é modesto Você é desumilde Você é um cara que Nariz empinado Eu não cheguei aqui à toa Não cheguei até aqui hoje em dia Sendo nariz empinado Ou sendo desumilde Passando por cima dos outros Então É um dia beneficente, pessoal Todos estão convidados A partir do dia dezoito E do dia... Até o dia dezenove É... A participar da minha live Twitch.tv Barra retalha E claro A fazer a sua doação Se você puder fazer Se você não puder Tudo bem Não tem o menor problema Mas faça isso de coração Né? Se você quiser Sempre se você quiser, velho Se você não tá afim Tudo bem Entra, participa da live Vai ser uma live normal É... Só sem tretas Obviamente Porque o foco é justamente esse Muito obrigado A Casa de Davi A Luciana principalmente Que é meu contato lá dentro Pelo apoio também Porque aceitou É... Teria o maior prazer E visitar a Casa de Davi Se puder eu vou gravar Só não tem uma câmera Mas mano A gente se vira Vamos ver aí pro início do ano De janeiro Pra ver se consigo ir lá Fazer alguma coisa Mostrar como que É um dia a dia E... É... Outra coisa Tô esquecendo alguma coisa Acho que não, retalha Acho que não Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Não se esqueça Aqui embaixo Tem mais um vídeo do canal Tá? Aqui no quadradinho Em algum lugar Provavelmente vai ficar aqui ó Uu! Na minha camisa branca E se você gostou do vídeo Se você gostou dos outros vídeos Dê like maroto E se inscreva no canal Que também outros vídeos virão Obrigado pela atenção E te espero Sexta-feira dia 18 A partir das 4 horas da tarde Em twitch.tv Barra retalha Eu sou o Retalha E... Um Feliz Natal adiantado Mas eu volto pra dar Feliz Natal pra todo mundo Porque eu tenho que fazer vídeo de 6k também Ah! Foi nessa Obrigado